Vários CDs, Digo Produz, Vários MC, Menarder Vai segurando Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minhas danas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana Fica esportivo, cê sabe tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dor de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Ah, 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 vai segurar, hein Ah, 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 ah Porra, essa menina é piranha Não sou cabeça branca, sou apenas um novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minhas danas Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra Poticabana Fica esportivo, cê sabe tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar dor de cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Ela quer se envolver, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amigas piranha Vai segurando, se envolver, tua bunda balança Vai segurando, se envolver, tua bunda balança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Se tu tá careta, vem aqui pra fora o lança Lá tá lá em pé da igreja da amiga piranha Lá quer que vou ver, que vou ver do abogabalã